Paz e paz, queridos, amados em Cristo Jesus, povo de Deus, povo abençoado, povo lavado, remido, preparado, ungido, prontos para morar nos céus. Mais uma vez, na madrugada o Senhor está nos proporcionando esse encontro. Eu quero aproveitar o máximo para estar na presença do Senhor e ser abençoado. Que nessa manhã o Senhor possa estar abrindo as comportas dos céus, derramando sobre nós as copiosas bênçãos. Bom dia Gislaine, glória a Deus, que Deus te abençoe e te proteja, em nome de Jesus. Quem mais que já está chegando por ali para nós orarmos juntos, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque Ele é tão maravilhoso, pessoal. Ele tem nos dado tantas bênçãos. Às vezes, sem sermos merecedores, mesmo assim o Senhor derrama sobre nós as bênçãos dos céus. Compartilhe a live aí para mais pessoas estarem sendo abençoadas. Bom dia para minha esposa, que também já está ligadinha e conectada com Deus. Quem mais que já está chegando por ali, glória a Deus. E nós vamos juntos estarmos fazendo a obra de Deus. Cadê a Carol Melo? Bom dia, minha netona linda. Vovô te ama. Você está bem querida. Como é que você está? Glória a Deus. Bom dia para minha esposa, que também está ligadinha com Deus. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós cremos muito na graça divina e no poder de Deus. Nós cremos no poder da oração. Por isso, eu quero dar aqui meu bom dia para minha irmã Tereza. Que também já está conectada para orar comigo. Glória a Deus. Quem mais que já está por aqui? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, queridos. O Senhor é tão bom. E nós estamos aqui porque nós cremos. No poder de Deus, na graça divina e também no poder da oração. Que maravilha, que bênção. O Senhor tem nos proporcionado para nós estarmos na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos dar o de melhor nessa madrugada. Tudo aquilo que Ele tem reservado para teus filhos. Que Ele abra a comportas dos céus. E derrame sobre nós as bênçãos maravilhosas. Deus seja exaltado e glorificado. Bom dia, pastor Jaime. Glória a Deus. Já está conectado o meu grande irmão em Cristo. Meu filhão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia para a Jéssica Orrana. Oi, Jéssica. Deus seja engrandecido através da sua vida, querida. Que você seja um testemunho vivo na presença de Deus. Para que as pessoas saibam que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Que Deus quer salvar aquilo que se havia perdido. Que Deus quer que ninguém se perca. Mas que todos chegam ou venham ao arrependimento. Cabe a nós então estarmos fazendo a obra de Deus. E Ele com certeza nos abençoando e nós sendo vencedores. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui no caderno de oração o nome para quem nós vamos orar nessa madrugada. Nós vamos orar, queridos, para o Hernando, para a Edneuda, para o Mateus, para a Taís, para o Igor, para a Nicole, para o Enzo, para a Vanusa, para a Di Mendes, para a Letícia, para o Diego, para o Samuel, para a Graziele, para a Isabel, para a Caroline, para a Rebeca. Para o Gilberto, para a Eliane, para o Roberto, para a Gislaine, para a Rafaela, para a Renata, para o Cícero, para o Pastor de Olindo. Nós vamos orar para a Maria Raimunda, vamos orar para o Jocilei, vamos orar para a Joélia, para o Pastor Jaime, para a Mara. Vamos orar para o Joaquim, para a Dália, para a Tereza, Cesário, para a Carol, para a Alice e para o Alex. E Deus vai abençoar a vida de todos vocês que estão aí conectados, daquelas pessoas que o nome ainda está escrito aqui no caderno. Ainda que a gente não esteja lendo, mas Deus é fiel em cumprir com a sua promessa. Eu vou ler aqui em Romanos capítulo 8, é um versículo que todos conhecem, praticamente decoram, mas é para a meditação dos irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito devida em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus! Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, amados, se nós estamos em Cristo, nós não somos condenados. Nós somos livres, nós somos preparados, lavados e remidos para morar nos céus. Basta nós aceitarmos Jesus e fazer a tua vontade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esta é a palavra de Deus. Queridos, eu amo estar aqui na presença do Senhor, junto com os amados irmãos. Porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito especial. O Senhor é bom. O Senhor vive e reina para sempre. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor é aquele que abençoa nossas vidas. Deixa eu mandar um carinho aqui para Dagmar. Oi, Dagmar. Bom dia, minha linda. Bom dia para o Douglas. Pastor Douglas. Bom dia para o filhotão aí. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Lá de Mato Grosso, de Três Lagoas. Está nos assistindo e orando conosco. Dagmar, beijo no seu coração, querida. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Bom dia para a Paula e para o Alain, que também já estão ali prontos para receberem as bênçãos de Deus. Eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom. E a graça e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Como o Senhor é maravilhoso, queridos. Às vezes eu fico imaginando como Deus é bom. Como Deus é fiel. Como Deus é poderoso. Nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. E nos colocou em terra firme, tirou-nos do charco de lodo e nos deu o privilégio de estar aqui na presença dEle para adorar o teu poderoso e santo nome. Bom dia para a minha irmã Tereza. Oi Tereza, Jesus te ama e nós também, é claro. Glória a Deus. Queridos, coloca aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves para nós orarmos e Deus abençoar a sua vida. Glória a Deus. Cadê a José Vilma e a Joélia, hein? Não apareceram aqui por enquanto na live. Está lá na Bahia, né? A José Vilma e a Joélia é da Bahia. Que Deus abençoe esse povo lindo, maravilhoso. Com certeza deverão estar em alguma vigília ou em qualquer canto ou outro. Mas, com certeza, vai orar por nós onde elas estiverem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é magnífico. Coloca o copo com água, a peça de roupa, as chaves, os documentos, a foto. E Deus vai abençoar a tua vida. Oi, Heloísa. Bom dia. Olha a José Vilma ali. Quem falou que ela não vinha? Bom dia, José Vilma. Bom dia para a Heloísa. Esse povo lindo, maravilhoso. Eita povo abençoado. Cadê a Joélia? Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? Eu, às vezes, quando tem uma pessoa que é acostumada a orar comigo, toda madrugada, quando ela não aparece, eu fico, assim, bastante preocupado. O que será que aconteceu? Por que não apareceu? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Lourdes Cardoso, né? Oi, Lourdes. Bom dia, minha querida. Que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Vamos buscar as bênçãos do Senhor para esse dia. Bom dia, Marcos Andrade. Cadê Ivanil? Já já está por aqui? Eu vi a Heloísa. Glória a Deus. Nós vamos falar com Deus, queridos. Vamos buscar o Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Se você estiver precisando de algo especial de Deus, chegou o momento de você abrir o seu coração. De acreditar no impossível. Chegou o momento de você acreditar que Deus pode e quer te abençoar. O prazer do Senhor é abençoar o teu povo, a tua igreja. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Deus de infinita bondade. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Agradecido por Deus termos abençoado até aqui. Agradecido pelo Espírito Santo termos guiado até aqui. Agradecido pelo teu Filho termos sustentado de pé e todas as vezes que precisa, ele derrama sobre nós o seu sangue de proteção. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa madrugada na tua presença. Por mais esses instantes maravilhosos que o Senhor nos concede para fazer a tua obra, a tua vontade. Que o Senhor nessa madrugada esteja olhando em nossa direção. Mas antes eu quero te agradecer pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, por mais um dia de vida, pela saúde, pela nossa família, pelos nossos celeiros abastecidos, o pão sobre a mesa, os nossos salários. Por tudo eu te agradeço, Senhor, pela família madrugada com Deus, semeadores de Cristo, pelo teu amor e pela tua bondade e justiça. Que o Senhor cubra-nos com teu sangue, com a tua graça e com a tua proteção. Dê-nos a tua graça e a tua sabedoria. Ensina-nos, meu Deus, a pregar o teu evangelho. Ensina-nos, meu Deus, a dar testemunhos. Ensina-nos, meu Deus, a levar a semente da salvação até os cofins da terra. Senhor, abençoa nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no teu poder e na tua graça. E sabemos que nós estamos vivos e com saúde, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos mantido de pé. Porque a vontade do inimigo é nos ver caído, derrotado, destruído. Mas a tua vontade é nos ver abençoados, sorrindo, felizes. Obrigado, meu Deus, pelo teu carinho. Que o Senhor abençoe esse povo lindo e maravilhoso que está orando comigo. Abençoa, meu Deus, esse povo que busca a tua presença com o coração sincero, puro e reto. Meu Deus, dê a tua graça para cada um de nós. Abençoa, meu Deus, a tua igreja aqui na face da terra, Senhor. Meu Deus, tem pessoas precisando de trabalho. Abre a porta do emprego. Manifesta o teu poder, a tua graça divina, o teu amor. Cubra-nos com a tua misericórdia, Senhor. Tem pessoas que estão precisando de uma cura. Então, libere a cura aí agora, Senhor. Derrama a tua graça infinita, o teu amor e a tua bondade sobre nós, meu Deus. Pai amado, Pai bendito, eu te peço nessa madrugada que ouça e responda oração dos teus filhos. Deus, que ora comigo, que busca a tua presença, que invoca o teu nome santo. Meu Deus, que o milagre do pastor Jair, Senhor, possa ser realizado. Abençoa a Mara, abençoa o Joaquim, a Maria Helena, a Alice, o Alex. Vai abençoando essas pessoas, meu Deus. Vai arrancando todo tipo de enfermidade. Eu repreendo a enfermidade desde o alto da cabeça às plantas dos pés. Enfermidade que possa estar no couro cabeludo. Enfermidade que possa estar nos ouvidos, nos olhos, na vista. Enfermidade que possa estar nas narinas, no nariz, na boca, nos dentes, na língua, na garganta. Enfermidade que possa estar no estômago, no pulmão, nos rins, no braço. Enfermidade que esteja no coração, na bexiga. Caia por terra agora. Enfermidade que esteja nos ossos, na coluna, nos nervos, na carne, no intestino. Enfermidade que está no rins, saia em nome de Jesus. Enfermidade que está nos braços, nos dedos, nas unhas. Enfermidade que está nas pernas, nos nervos, na carne, nos ossos, nos pés, nos dedos, nas unhas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus caia agora sobre nós e nos livra de todo o mal. Que qualquer tipo de enfermidade que possa estar no nosso meio, que ela seja expulsa agora em nome de Jesus. Opera a maravilha aí, meu Senhor. Derrama da Tua unção e da Tua graça. Manifeste o Teu poder de cura. Visita os necessitados. Supla as nossas necessidades, Senhor. Estenda as Tuas mãos. Mãos de amor e bondade. Mãos de paz. Mãos que foram cravadas na cruz do Calvário. Mãos ensanguentadas. Que esse sangue seja derramado sobre nós. E que a nossa vitória seja entregue em nossas mãos nessa madrugada. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essas pessoas que clamam por um filho. Que clamam pelos pais. Que clamam pelos irmãos, pelos cunhados, pelos primos, pelos avós, pelos netos, pelos tios. Eu clamo pela minha família, Senhor. Pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu clamo pela minha nora, pelos meus gêmeos, pelos meus netos. Pelos meus sobrinhos, pelos meus primos, pelos meus tios, pelos meus cunhados. Eu clamo pelas nossas crianças. Pelos nossos irmãos, pela família madrugada com Deus. Eu clamo por justiça, Senhor. Eu clamo por vitória. Eu clamo por bênção, pela cura, pela libertação. Eu clamo pelas bênçãos espirituais, materiais, conjugais, familiares. Repreendo o inimigo, Senhor, que quer destruir casamento, lares e família. Que ele caia por terra agora. O inimigo que quer colocar o desejo de prostituição, de abertura e de pecado. Que ele seja expulso em nome de Jesus. Que as pessoas, meu Deus, sejam libertas. Sejam livres para te adorar, para te bendizer. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor. Nos dê força. Nos unja. Nos proteja com teu escudo. Não deixe o inimigo nos atingir. Que o Senhor livre-nos dos laços, dos dardos, das flechas, das muralhas. Que caia por terra toda a força do inferno. Que seja quebrada a corrente do inimigo. Que seja expulso todos os demônios. Que coloca vícios nas pessoas. De tabagismo, de alcoolismo, de drogas. Meu Deus, tenha misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Guia elas, meu Deus, na tua direção. Pela tua graça e bondade, pelo teu amor. Abençoa nossa nação brasileira. O nosso povo. Os nossos dirigentes. Abençoa nossa nação brasileira. Abençoa nossas autoridades. Abençoa o nosso estado, a nossa cidade. Abençoa o nosso bairro, a nossa rua, nossos vizinhos. Que o Senhor abençoa, meu Deus. Nos cubra com o teu amor. Nos cubra com a tua proteção. Nos cubra com a tua graça infinita e com tua misericórdia. Em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor estenda as mãos em direção às pessoas que o nome está escrito no caderno. Que o Senhor nos dê a graça. Pois ela nos basta. Que o Senhor nos dê o amor. Que sem Ele nós não somos nada. Manifeste o teu poder, Senhor, sobre nossas vidas. Continue nos protegendo e guardando. Nos dando a vitória, Senhor. Continue nos abençoando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, abençoa este lar, essa família, esse casamento. Abençoa, meu Deus, os papais, as mamães, os filhos, os irmãos, os cunhados, os primos, os avós e os netos. Tira pra bem longe, nossa, tudo aquilo que nos serve, tudo aquilo que não comprovém de ti, tudo aquilo que nos conduz ao pecado. Faça uma limpeza na nossa alma, na nossa casa, Senhor. Abençoa nossa vida financeira, nossa vida espiritual, conjugal e familiar. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os nossos negócios. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso pão de cada dia, o nosso alimento cotidiano. Derrama da tua graça, Senhor. Derrama bem longe, os invejosos, os avarentos, os fuchiquentos, os caluniadores, os falsos amigos. Leva pra bem longe, meu Deus. Os malfeitores. Tudo aquilo, meu Deus, que quer nos prejudicar, que esteja bem longe de nós. Essas pessoas do mal, Senhor, que não cruzem os nossos caminhos. Que o Senhor nos deixa livre, revestido de poder, coberto com o sangue de Jesus e protegido pelo teu escudo. Em nome de Jesus, Senhor. Unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Dê a tua graça, Senhor. Vai abençoando. Vai fazendo a transformação. Vai multiplicando, Senhor. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, Pai querido. Eu te louvo, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu nos ajuda a atravessar o oceano, o deserto, o mar. Tu nos protege, Senhor. Enquanto nós dormimos, Tu nos dá a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão orando comigo. Dê uma benção especial, meu Deus, para cada uma dessas pessoas. Que o Senhor estenda as mãos. Mãos abençoadoras, mãos poderosas. Mãos abençoadoras, em nome de Jesus. Pai bendito que nós tenhamos um dia de paz e alegria, de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista. Que o Senhor nos dê a graça infinita e o amor. E que o Senhor esteja, nesse momento, seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. E assim seja, amém. Colocou tua copa com água, querido? Se você colocou com muita fé agora, com confiança, toma tua água. Acredite aí no poder de Deus, no poder da oração. Nós somos pequenos, falhos, nós não somos nada. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus forte e poderoso. É o abençoador. Tome a tua água com fé. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma conquista, mais uma vitória. Eu tenho certeza que todos aqueles que tiver fé o suficiente, com certeza, vai ser abençoado nessa madrugada. Eu creio muito na graça divina. O meu carinho aí pra Débora Rana, pro Hernandes, pra toda a galera que está aí orando. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, vive e reine nos nossos corações, agora e para todos, sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. Deus te livre. Que esse dia seja um dia de vitória e conquista. Final de noite abençoado pra todos nós aí. Amém. Obrigado, Jesus. Esteja conosco. Nos abençoe e nos proteja. Amém. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. Até meia-noite. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.